Oi, gente! Esta sou eu, Renata Pitanga, sem maquiagem. Eu vim aqui hoje de cara limpa porque eu vou me maquiar com vocês ao vivo. Mas tem um detalhe, sem espelho e nem a câmera do celular. Será que eu consigo? Olha, a produção já deixou essas maquiagens que vão me ajudar e muito. Eu também quero deixar um recado super importante que está rolando o especial Beleza Americanas. Então todos esses produtos que estão aqui e muito mais, você encontra aonde? Nas lojas, no site e no app. Bora começar? Porque eu quero dar um pouquinho de cor, quero fazer um olhinho mais escuro, quero crescer esses meus cílios. Bora lá! Bora fazer a pele? Pele é importantíssimo. Fazer correção de olheiras, às vezes uma manchinha, uma espinha. Ó! Ai, gente, é estranho não poder olhar. Vai dar certo. Alguém pode me ajudar? Dá um papel aí. Vou de base. Ó, aqui eu vou dar aquela disfarçada. Se eu não tiver espalhado bem o corretivo, eu venho com a base e vou levando. Agora eu vou começar pelo blush. Como eu estou sem espelho, eu vou passar o blush no pincel e ó... Assim eu acho que eu tenho menos chance de errar. Eu acho, né? Com essa sobrinha, eu gosto de fazer isso aqui. que já dá uma saúde. Então eu faço assim, ó. Eu dou o resto da saúde, passo um pouquinho no nariz e vamos que vamos. Agora vem a parte mais desafiadora, que é fazer os olhos. Eu já tenho essa paleta, então eu vou aproveitar que eu já conheço. Acho que vai ser mais fácil. E aí, gente, na dúvida, ó. Vai com o dedinho. Essa aqui é uma outra paleta. Essa aqui tem mais cores ainda. Eu vou brincar com um pouco desse rosa. Acho que pode ficar bom. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou marcar embaixo dos olhos com uma cor mais clarinha, que vai ser esse marrom aqui. Agora é aula, sim. Agora é conhecimento do próprio rosto. Eu tenho esse rosto há tanto tempo. Então, aqui, ó. O que é isso, meu Brasil? Isso aqui é um gel de sobrancelha, que eu já fiz um review. Simplesmente eu amei. Ele parece que a gente fez uma plástica. O olho fica assim, sabe? Tá cansada? Não. Esse gel salva a vida. E vamos que vamos. Ó que fofurinha. Já arrepiei a sobrancelha. Acho que deve estar bom. Vou colocar um gloss. Isso aqui é fácil. Ganhei um ponto aqui, né? Isso aqui foi fácil. O que a gente pode fazer, se quiser dar mais um vra, colocar só uma corzinha aqui no meio. E agora... Ai, meu Deus, eu uso lentes. Máscara. Acho que eu me empurrei aqui. Ô, meu Deus. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Será que eu me borrei? Agora eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu tô pronta. Eu tô me sentindo confiante. Eu vou passar mais blush. Qualquer coisa o blush corrige. O blush resolve. Ah, isso aqui não é tão pigmentado. Saúde. Carão. Confia. Entrega. Aceita. E vai, especial Beleza Americanas. Vamos ver. Não vou achar nada. Gente, eu arrasei. Assim, tá maravilhoso? Não tá. É o melhor tom de sombra? Pra mim? Acho que não é. Mas tá bom. É, tá bom. Faria muita coisa diferente, mas, gente, sem ver. Só no tato. Não arrasei? Arrasei? Eu acho que eu arrasei. Me sinto arrasada. No bom sentido. Então, adorei. Agora, comenta. O que vocês acharam? Que nota que vocês dariam pra minha maquiagem? Sejam legais comigo, hein? Amiga, quero saber da minha nota. E qual desses produtinhos você tá assim louca pra ter na sua necessaire? Eu já tô louca. Esse daqui, eu fiquei muito impactada. Amei esse blush. Essa paleta de sombra, essa aqui, eu já tenho. Essa aqui é um sonho. Lembrando que você pode garantir todos esses produtos do especial Beleza Americanas passando nas lojas, no nosso site ou no app. Agora, me conta. Você já se maquiou sem espelho? Qual foi o seu maior desafio no quesito maquiagem? Fazer um risquinho no carro, no metrô? Conta pra mim? Olha, dá o seu like no nosso vídeo. Já se inscreve no nosso canal. E não se esqueça. Que nota vale esta maquiagem? Tenha carinho, me esforcei, tá? Vou dar uma ajeitadinha agora com o espelho. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.